Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteira da Vida, sou o Yokai. Tô exausto, mas enfim. O vídeo de hoje é um vídeo de FD, ficção em debate de anime, se essa é a sessão especial de domingo, que é anime de domingo, que é o VA ou filme. E hoje, o vídeo de hoje é um filme, tá? Filme curto, e eu não sabia que tinha continuação. Eu descobri que ele tem um segundo filme, e eu vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir. Se não der, eu tento fazer um curtinho, um OVA bem básico aí, porque tá embaçado. Tá difícil trabalhar, tá estressante, tá muito irritante. E, bem, no sentido burocrático não com os alunos. A parte dos alunos é de boas, a parte com os professores e a parte mais pedagógica é querendo morrer. Quero morrer, vontade de morrer, vontade de demitir também. Faz parte, sempre é assim, né? A parte que sempre me irrita. Eu gosto de pessoas, alunos, mas eu não gosto de hierarquia e idiotices. E, enfim, coisas bizarras. E eu acabo me sentindo mal e tal, né? Desabafo a parte. Então, o filme da vez é um filme que é duplo, né? Ele tem uma continuação, eu não sabia. E é engraçado, porque eu já tinha visto esse filme. Eu já tinha visto, só que eu não lembrava que tinha visto. O nome dele é Nassu Andaluzia Nonatsu. Em inglês, fica Nassu Summer in Andaluzia. Verão em Andaluzia. Em português, fica Verão em Andaluzia. É um filme de 2003. Já tem exatos 20 anos. E um pouco menos de 20 anos, na verdade. E ele é basado no mangá. Ele é de esporte e de corrida. E ele é sem nem. E ele tem 46 minutos. Tô vendo tudo no My Animalist. Tô falando pra vocês. Tem uma sequência que eu vou tentar fazer, depois, se der tempo. Um filme chamado Natsu Sweetcase no Waridori. Que é a migratory bird with a sweetcase. Um pássaro migratório com uma maleta, uma valise, né? Por assim dizer. Esse aqui, eu não vi, tá? Eu lembro que eu vi esse filme do Natsu. Eu não lembro quando eu vi, mas eu lembro que eu ouvi. Porque eu reassisti e falei, nossa, eu já vi isso. Faz tempo, tá? Eu não saquei mesmo. Quer dizer, eu saquei que vi, mas eu não lembrava quando eu tinha visto. Porque a gente tem um monte de arquivo no computador. Acaba vendo e tal. E tem arquivo que fica. Tem arquivo que você esquece que viu. É, eu vi de novo. E achei legal. Porque eu achei legal da primeira vez também. E o mangá de Natsu. Pra dar informação pra vocês também. Ele tem 3 volumes. 24 capítulos. E ele finaliza assim. Ele é lançado de 2001 a dezembro. De julho de 2001 a dezembro de 2002. Então, ele tem um ano e meio só de mangá de publicação. Nada mais, nada menos. E o anime, como eu falei. Ele é um anime lançado em 2003. Julho de 2003. Ou seja, 6 meses depois do fim do mangá. E o segundo filme, que é a continuação. Que eu vou fazer review depois. É de outubro de 2007. 2007. 3 anos depois do lançamento do primeiro. Eu acho um bom tempo de um filme pro outro, né? Aliás, quando o mangá tava sendo lançado. Ele já deve ter tido a ideia de fazer a adaptação em filme, né? Porque é 3 volumes. E a história é legal. A história é bem legal. E agora indo pra história. E gravando a tela pra vocês verem comigo numa anime list. E além de vocês verem comigo numa anime list. Passando a imagem também do Google da vida, né? Pra vocês darem uma zoiada. Então aqui, a história de um ciclista. Chamado de Pepe. O Pepe Beneghanji. E o Pepe Beneghanji é dessa cidade aqui. Andalusia. Que é o sul da Espanha. Fronteira ali. Com o mar, o oceano. Depois vai pro Mediterrâneo e pra África, né? É nessa região ali. Tem até uma história, assim, de conquistas e tal. Nessa região. E a comunidade onde eles vivem. A vila onde eles vivem. Tem toda uma história. Um background. Que eu esqueci. Mas tá ali. É importante que tá. É pontuado só. Mas é bacana. E a história inteira de Nasso, desse filme. É a corrida de bicicleta. A corrida do Pepe. O Pepe correndo em casa, né? Porque ele mora. Ele é originário dali. Depois que ele é adolescente e tal. Eu só conto uma história de um pouco. Ele é adolescente. Ele gosta de bike. O irmão dele gosta de bike antes dele. E ele acaba gostando de bike também. E ele começa a roubar. Entre aspas. Roubar. Emprestar. Ou enfim. A bike do irmão. Acordando mais cedo com o irmão. Pra pegar a bike dele, né? E o irmão também começa a acordar mais cedo ainda. Pra não deixar ele pegar a bike. O irmão dele é gente boa pra caramba. Só que... Ele também é ciclista, né? Ele também era ciclista. Só que daí eles tem um esquema ali. Ele vai envelhecendo. Ele vai pro exército. O irmão dele. Daí ele fica com a bike. Aí ele também mantém o ritmo da bike. O irmão dele, aliás. Que vai pro exército primeiro. Ele é melhor pro ciclista do que ele. É melhor. Ele tem mais... Ganhos, né? Campeonatos, ganhos. Vitórias e troféus. Do que o Pepe. Só que daí ele vai lá. Vira militar. E vai casar. Muda de direção. Aí para ser ciclista e tal. E o Pepe não. O Pepe tá na ascensão da carreira. Mesmo que no auge do Pepe. Ele talvez não fosse o melhor ciclista. Ainda fica em aberto. Se o irmão dele que é o... Que é o Engel. Se o Engel é ou não melhor que ele. Bem, tá velho, né? O Engel e tal. Deve ser pior agora. Mas o ápice do Engel. Deve ter sido maior do que o do Pepe. Só pra se pontuar. Mas de tudo modo. O Pepe também vai pro exército. Ele vai cumprir um tempo ali. Eu não sei se é obrigatório. Não sei se é serviço militar e tal. E aí o Engel ele arruma uma noiva. Arruma uma mulher. Uma namorada. E depois noiva com ela. E o Pepe não gosta da noiva. Não sei porquê. Não ficou muito claro. Mas o Pepe meio que assim. Não aceita muito bem o relacionamento do irmão dele. O Engel. Com a moça. Que a moça no caso. É essa aqui. A Carmen. Carmen Pascoal Domingues. E aliás. Esse filme aqui. Só pra pôr uma pontuação muito importante. Ele é Ghibli, tá? Ele é Ghibli. Você olha pro filme. Ele fala que ele tem um traço Ghibli. É um traço desse diretor aqui. O Kousaka Kitarou. E os personagens são muito. Estúdio Ghibli. Porque ele é de fato o ganho que trabalha no Estúdio Ghibli. Tanto em Shihiro. Quanto em Castelo Animado. Mononoke. Animes como Akira. Ele trabalhou também. Rotara no Haka. O cara ali é um grande expert. Expert no sentido de ser um cara que fazia parte do estúdio. E que tá por dentro de grandes animes. Literalmente grandes animes. Se você ver o currículo do cara. O cara tem assim. Mestres. Ou um contexto muito interessante. Trabalhando em Shinutama. Fundamental. Então ele é um cara que eu respeito. Eu respeito esse diretor. E aliás ele é um bom condutor de obras. Ele não é tão diretor. Ele dirige poucos filmes. Na maior parte ele trabalha como animador. Mas eu respeitei muito o aprendizado que ele teve. Da carreira dele como um todo. Aplicando nesse filme. Tanto é que esse filme é de 2003. Mas o cara trabalha em filmes do Ghibli. Outros filmes que vão pra lá. 2003. Que vão pra frente. Ele até trabalha na continuação. O Sweetcase. Noari Tori. Noari Tori. O Atari Dori. Que é o próximo filme. Mas ele tem uns filmes mais recentes. De 2021. Como esse aqui. Que eu não vi. Não. Vi sim. Belly. Eu vi. É Belly esse aqui? Acho que é o Belly né. Deixa eu ver. Belly eu fiz review já. Se for o Belly. É o Belly. Belly eu fiz review já. Que é do Amor Rossoda. É do Rossoda. Rossoda. Eu já fiz review. Não gostei muito. Mas tem o cara aqui trabalhando nele. Ele trabalha nesse filme de 2011 aqui. Ele trabalha em Omoide e No Marni. Então ele tá com o Ghibli. Tá ligado? Ele tá no Ghibli. Tá de boas. Tá feliz. Tá bonzão. E lembra muito mesmo. Uma narrativa Ghibli. É como se fosse um filme. De alguém. Nostálgico. Sabe? Alguém conhecido. E é de fato. Porque o cara. É do Ghibli. Então. Eu vi esse filme da primeira vez. Eu achei esse filme muito bem. Bem estruturado. Ele tem uma coesão muito gostosa. E simples também. Porque a corrida. É um dia de corrida. É a corrida. Da final. Uma das finais. E o Pepe. Tem uma parceira de equipe dele. Que é o Gilmore. E eles trabalham. Pra uma. Pra uma. Empresa de cerveja. Patrocinadora. E o Pepe. Ele tá ali correndo com o Gilmore. E tal. Na corrida dele. Tem a estratégia de corrida. Tem os outros ciclistas. Tem uns caras bem interessantes no ciclismo. Eles tão lá. Fazendo assim que é lá. Tipo. E o Mushipedal da vida. Só que eu não vi o Mushipedal. Isso aqui é o Mushipedal. Sem nem. E Ghibli. Tá. E daí tá o Pepe lá. Ele tem as estratégias. Tem os esquemas. Enquanto o Pepe tá correndo na corrida. O irmão dele tá casando. Casando com a Carmen. Então o filme é cindido. Tem tanto a corrida. Os ciclistas. Quanto o casamento. E as duas narrativas. Que se complementam. E dialogam. E dão as mãos. Porque. É a mesma cidade. Eles tão casando na mesma cidade. O Pepe tá trabalhando. E o Engel. Que é o irmão dele. Tá casando. Tá. E aí tem tudo. A torcida pro Pepe. E os esquemas ali. E o esforço do Pepe. As estratégias de corrida. Que são muito interessantes. São sutis. Não são descaradas. Mas tem tudo um esquema. De você entender. O que é um ciclista. Tem um esquema. De você entender. Como é a preparação ali. As estratégias e tal. Como funciona o vento. O esforço. A temperatura. A umidade. As coisas assim. Detalhes e tal. E a personalidade do Pepe. O Pepe é. Cusão. Ele é bem. Lazarento. Assim. Ele é ranzinzão. É chato pra caramba. Só que ele é marrento. E é legal. Porque ele é marrento. Esforçado. E meio babaca. Mas. Toquei. Dentre ele e o Engel. O Engel é mais gente boa. É o cara alegre. E o Pepe é. Meio. Chatão. Bem chatão. E é muito legal. Porque ele é um chatão. Numa situação. Onde você tá torcendo muito por ele. Porque ele tá ali numa situação ímpar. E ele tem que ganhar. Porque ele é o cara da casa. Que ele tá correndo na casa. E aí tem tudo estratégia. Ele perde o companheiro de equipe. Numa situação lá. Com o gato chamado negro. O gato é importante pra caramba também. Tem o barman. Que é o Hernandes. Que é mó gente boa. Tem esses caras aqui. Que é o chefe dele. Que é o pau-pau-bir. Cantaru. Que é a empresa de... Ele tá fazendo propaganda. E também é patrocinadora. E ele é o chefe do Pepe. E do Gilmore também. E tem os outros corredores. Que tem personalidades muito específicas. Tem... Assim... É um cenário de mão cheia. Você adora os personagens. Em parte. Mesmo eles sendo... Diversos. E cheios de camadas. E problemáticos. Ou... É bem apresentados. Você gosta do cenário. Porque o cenário é interessante. E envolvente. Os ciclistas são interessantes. E envolvente. Até esse Bezal aqui. Que é só um cara bem secundário. Mas ele é bem carismático. O que ele faz nessa corrida também. Ele perde o pneu. Ele fica revoltado. Ele não fala a língua do povo ali. Ele é... Sei lá. Africano. Não fala a língua do povo. Trabalha com uma equipe fortíssima. Que é a equipe mais... Enriquecida. Dinheirada da galera ali. E é um monte de gente nessa equipe. Um monte de ciclista. E... É muito legal. A corrida indo em frente. E as estratégias. E não sei o que. Não sei o que lá. E o casamento. O casamento é bacana. E o pós-casamento. A festa. E a corrida. E o desfecho. A possível vitória do Pepe. Para deixar em aberto. A possível vitória do Pepe. E tudo o que acontece depois. E a relação familiar do Pepe com o irmão. A relação dele com a noiva do irmão. A comunidade. Da cidade. Então. Esse filme aqui. Dá uma tocada nas imagens para vocês verem. Eu simplesmente acho redondo. Não tem nada crítico ou negativo. É um filme muito interessante. É muito verossímil. É muito honesto. É muito... Assim. Correto. Linear mesmo. Literalmente linear. Bem feito em todos os sentidos. Adaptando provavelmente muito bem o mangá. Eu não li o mangá. Obviamente. Mas adaptando muito bem o mangá. E com uma personalidade. Assim. Muito interessante. E nada tedioso. Porque só na corrida. O filme é a corrida inteira. Então você está na corrida do começo ao fim. Não tem nada de tedioso. É muito empolgante. É muito empolgante. E mesmo você não gostando do Pepe. Porque o Pepe é meio torto. Ok. Isso aí. Empurra né. Eu acho ele meio torto. Eu não gosto muito dele. Mas enfim. É bacana. E eu queria. Eu fiquei curioso com o Yomushi Paddle. Porque o anime de corrida de bike. É interessante. Só que eu acho que eu não vou ver o Yomushi Paddle. Mas nem lascando. Porque é um anime gigante. É um shonenzinho de esporte gigante. Eu tomei sem pique. Mas desculpa aí. Mas esse filme específico. Que também é de esporte. Também é de ciclismo. Eu adorei. Simplesmente adorei. E agora eu quero ver o segundo. Quando der. É um pouco mais longo o segundo filme. Quando der. E fazer review também. Continuando. Espero que essa sexta-feira eu consiga mais. Já vi que eu estou ferrado lá no trabalho. E eu estou muito irritado. E eu não sei se eu vou conseguir ver sexta. Porque é só o único dia que vai dar para ver. Espero que eu consiga. Mas não posso prometer nada. Se eu não der para ver de uma vez. Eu vou vir picadinho. Vou tentar fazer um bem bolado aqui. Porque está amassado. E eu estou realmente muito irritado. Com as possibilidades e perspectivas. Dos assédios entre aspas morais. Porque entre aspas permitido. Por causa das regras que eles pularam para a minha carreira. Eu sei que eu estou puto para caramba. E eu quando fico puto para caramba. Eu faço merda. E é perigoso fazer merda. Eu não gosto de explodir. Mas eu explodo de vez em quando. E eu vou ver o que eu faço. De todo modo. É recomendadíssimo esse anime. É bacana para caramba. E vejam cara. É muito legal. É muito legal mesmo. Beleza? E é isso. Esse foi o review. Desse animezinho. Ghibliano entre aspas. Porque tem toda uma. Uma identidade Ghibli. Mas não é da Ghibli. Não é do Ghibli. Ele é do qual estúdio mesmo? Ele é do. Do Madhouse. Madhouse em uma época muito boa aliás. Que é a época de dois anos 2000 e pouquinho. Madhouse nessa época era muito legal. Então Madhouse. Beleza pessoas? Então é isso aí. Vou cortar aqui a gravação de tela. E é isso aí. Valeu pela presença. E falows. Então é um review mais curto né. Deu pouco tempo. Mas tranquilo então. Falows aí pessoas. Até a próxima.